Olha que deu conta. E aí? Deu conta? 60. 60? 60 aonde rapaz? 100 metros da cabuba da perna. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí rapaz. Ela conta pelo peito rapaz. 14 né? É 14. Olha o peito. É o que vermelho? É centímetro. Centímetro. 20. 30. Vem aí. Olha. Olha. Aprenda aí gente. Oxente. Olha. Ei. Já vai firme. Olha. Pia. Olha. Pia. Olha. Nas dunas do sítio.